Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde a busca pela conexão com o divino e o conhecimento transcendental é uma constante. Espero que todos estejam em paz com o nosso grande Mestre Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre uma psicografia que é verdadeiramente intrigante, ao contrário da maioria das mensagens que recebemos. Mas antes, gostaria de convidá-los a deixar seus nomes nos comentários para o nosso grupo de oração, que acontece todas as sextas-feiras às 18 horas. E agora, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa mensagem tão especial. Prezados amigos e amigas, neste momento em que as dimensões do além e do a quem se entrelaçam, é com imensa gratidão e emoção que venho expressar-me através desta carta psicografada. Sou Clara Nunes, a cantora cuja voz ecoou pelos palcos do samba, e cuja jornada na Terra foi interrompida aos 40 anos por uma reação alérgica durante uma cirurgia de varizes. Antes de adentrar nos aspectos espirituais, permitam-me resumir um pouco da minha trajetória terrena. Nasci como Clara Francisca Gonçalves, na pacata cidade de Paralpeba, em Minas Gerais, sendo a caçula de uma prole de sete irmãos. A vida, desde muito cedo, me apresentou desafios que moldaram meu caráter e fortaleceram minha determinação. Perdi meus pais quando ainda era uma criança. Meu pai, conhecido como Mané Serrador, vítima de um trágico atropelamento, e minha mãe, que sucumbiu a um câncer, deixando-me órfã aos seis anos. A adversidade se fez constante em minha existência, mas foi na música e na fé que encontrei refúgio. Desde os primeiros anos, já entoava cânticos na igreja católica, revelando meu dom musical. Aos dez anos, venci meu primeiro concurso, ganhando um modesto vestido azul como prêmio. A música se tornou minha fiel companheira na superação das dificuldades. Em 1957, aos 15 anos, vi-me obrigada a deixar Paralpeba após meu irmão, para defender minha honra, cometer um crime. Mudei-me para Belo Horizonte, onde enfrentei o desafio de conciliar trabalho diurno, estudos noturnos e minha paixão pela música. Fui agraciada com o apoio do maestro Jadir Ambrósio, que acreditou em meu talento. Ganhei destaque em concursos, e com o tempo, mudei-me para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades. A generosidade do velho guerreiro, Chacrinha, foi um divisor de águas, proporcionando-me visibilidade em seu programa e ajudando-me a superar as dificuldades financeiras. Minha carreira artística floresceu, e em 1971, encontrei o amor ao lado de Paulo César Pinheiro, com quem me casei em 1978. Apesar de nossa união feliz, a bênção da maternidade não se concretizou, trazendo-me uma tristeza profunda. Em 1983, durante uma cirurgia de varizes, uma reação alérgica ao componente da anestesia desencadeou uma parada cardíaca. Fui internada na UTI da Clínica São Vicente, lutando pela vida por 28 dias, até ser declarada morta em 2 de abril daquele ano. Meu velório na quadra da Escola de Samba da Portela reuniu mais de 50 mil pessoas, e o cortejo pelas ruas do Rio de Janeiro se tornou uma despedida memorável. O sepultamento ocorreu no cemitério São João Batista, marcando o fim de minha jornada terrena. No plano espiritual, fui conduzida ao umbral, onde confrontei as sombras de minhas escolhas e ações. Contudo, a misericórdia divina se manifestou, resgatando-me e guiando-me a uma colônia espiritual. Lá, imersa no estudo dos pilares do Espiritismo, tenho buscado compreender as leis divinas que regem a existência e o caminho da evolução espiritual. Agradeço a todos que, de alguma forma, compartilharam minha jornada terrena. Que minhas experiências sirvam como inspiração para a compreensão da espiritualidade e a busca pela luz interior. Que o amor e a harmonia permeiem em suas vidas. Com profunda gratidão e amor, Clara Francisca Gonçalves Pinheiro. Fim da mensagem, mas e vocês, o que achavam da cantora? Comentem, imitam a sua opinião, que é fundamental para nós. Lembrando que o nosso objetivo é passar a mensagem e jamais denigrir nenhuma religião ou credo. A história de Clara Nunes, conhecida pela emblemática música, na Serenou, revela uma jornada marcada por desafios desde sua infância em Paralpeba, Minas Gerais. Enfrentando tragédias familiares, Clara superou a perda dos pais, fugiu de sua cidade natal aos 15 anos e buscou oportunidades no Rio de Janeiro para seguir sua paixão pela música. Com o apoio de figuras influentes como o maestro Jadir Ambrósio e o apresentador Chacrinha, Clara superou dificuldades financeiras iniciais e consolidou sua carreira como uma renomada cantora de samba. Sua vida amorosa teve altos e baixos, mas em 1975 encontrou o amor ao lado do poeta Paulo César Pinheiro, com quem se casou. Infelizmente, a artista não conseguiu realizar o sonho de ter filhos. O trágico desfecho ocorreu em 1983, aos 40 anos, após complicações em uma cirurgia de varizes. Clara Nunes deixou um legado musical duradouro, sendo lembrada não apenas por sua voz marcante, mas também por sua resiliência diante das adversidades. Obrigado por chegar até aqui. Já deixa seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e sua família.